Galera, estou convidando todos vocês para assistir a Ébio Musical, que estreia aqui em São Paulo, no Teatro Procopio Ferreira. Estreamos essa semana, é uma linda trajetória sobre a rainha da TV, desde a São Paulo dos anos 50, uma saudosa São Paulo dos anos 50, quando ela era a moreninha do samba, passando por seus amores, por suas conquistas, e mostrando, através de um lindo musical, a grande cantora que ela foi, ela gravou clássicos da MPB, e também a mulher à frente de seu tempo, que Ébio Camargo sempre foi. É uma homenagem, uma justa homenagem para aquela que foi a rainha da nossa TV. Senhoras e senhores, para todo o Brasil, Ébio! E aí, que maravilha! Olha que plateia linda de viver! Vocês vieram, muito obrigada pela presença, viu? Gracinhas! Olha a rosinha, você está aqui, essa aqui eu vou dar para a rosinha, é claro, porque todas as rosas são maravilhosas, mas olha, eu acho que hoje o meu coração vai arrebentar. É muita emoção, porque a gente leva alegria para vocês em casa, eu tenho certeza que a gente leva alegria, mas hoje, a gente vai levar alegria, contando a história de uma menina muito sonhadora. E já, já vocês vão saber quem é. Vem, vem, vem! O sol brilhar em cada amanhecer E o nuar sorri Vem, vem! A vida passar por você Luiz, meu amor Desce-o Lê-lo Bem ver, o mundo é melhor Quando se vir diante da TV Bem ver, a vida é pra se aplaudir Bem ver, o sol brilhar em cada amanhecer E eu vou a sorrir Bem ver, a vida passar por você Vem ver, vem desejar A estrela que está no mar Vem ver, a ilusão chega A lutar Vem ver, a vida pode ser Um musical E para comprovar Vem ver Em toda verdade Será Real Talbaté, 1929 Deus gosta de chamar cada um pelo nome Ele conhece cada pessoa E para cada pessoa lhe dá uma missão a realizar aqui na festa Por isso, ao iniciar a celebração, eu pergunto Que nome escolheram para sua filha? Beatriz Ebe Beatriz Ebe, Beatriz Que história é essa, fego? A gente não tinha combinado Beatriz Ebe é melhor É o nome da deusa da juventude Quer missão mais linda que ser jovem para o resto da vida, Estela? Eu nunca vi esse nome Aqui em Tataé, pelo menos, não tem nenhuma Ebe Não sei nem como se escreve Ebe É com uma K Ebe, E, 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 E O H vem na frente, Estela Já decidiram Ebe Ebe Maria Eu te batizo, Ebe Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Vem ver O sol brilhar em cada amanhecer E o sol brilhar em cada amanhecer Ebe Maria Obrigado Obrigado Obrigado